Olá, começa agora mais um Monkey Loop, com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Eu sou Leandro Reis e a trilha de hoje é No Bar. Sia divulgou detalhes sobre seu novo álbum, This Is Acting, esperado para 29 de janeiro. Além de revelar a capa da obra através de seu Instagram, a cantora disse em entrevista à uma rádio americana que as faixas foram originalmente feitas para outros intérpretes, como Beyoncé e Rihanna. O primeiro single do disco, Alive, que já havia ganhado um lyric e vídeo recentemente, teve seu clipe oficial divulgado. Nessa semana, a artista também revelou o segundo single da obra, a faixa Bird Set Free. Outro projeto que envolve a cantora é a trilha do documentário Racing Extinction, que tem como temática a destruição do meio ambiente e está sendo produzida em parceria com a Rony e o compositor Jay Ralph. A estreia do filme nos Estados Unidos será no dia 2 de dezembro no canal Discovery Channel. Após uma suspeita contagem regressiva, o músico Silva lançou Eu Sempre Quis, primeira faixa de seu novo álbum, Júpiter, que tem estreia marcada para 20 de novembro. Além da canção, o disco contará com outras 10 faixas, incluindo uma regravação de Marina, composta por Dorival Caymmi. A Head Full of Dreams, novo disco da banda Coldplay, teve seu lançamento agendado para 4 de dezembro. Juntamente ao anúncio, a banda liberou a faixa Adventure of a Lifetime, primeiro single do novo trabalho, além da lista de faixas. Noel Gelling, Beyoncé e Tove Lowe terão participações no álbum. Esta foi mais uma edição do Monkey Loop. Não deixe de assistir o Monkey Session com a banda Catavento e o sexto episódio da série Encarte, que foi até o estúdio de Leo Kazaun. Aproveite também para ler as resenhas com as notas mais altas da semana, com os lançamentos de Ian Ramil e Mad. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para acompanhar nossos programas e até a próxima. Até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?